Eu vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais Vou falar Pra não morrer de paixão não quero Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Vai com a existência A minha solidão Pra ter vida a sá Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar E um dia te amei Vai com a existência Adeus solidão Vou fazer graça Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vai com a existência Vai com a existência Vou fazer graça No seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar E um dia te amei Vai com a existência Adeus solidão Vou fazer graça No seu coração Vai com a existência Adeus solidão Vou fazer graça Muito obrigado Obrigado Obrigado